Oi gente linda, tudo bom com vocês meus amores? Olha só quem apareceu por aqui, não é mesmo? Porque quem é vivo sempre aparece! E no vídeo de hoje eu vou organizar com vocês o meu celular, o meu iPhone. Por quê? A minha capinha, inclusive uma capinha nova, já mostrei pra vocês lá no Instagram, Maricê, uma blog de capinha linda. Por quê? Porque o meu celular, gente, desde quando eu comprei, eu só fiz aquela organização com vocês, do aplicativo de Gismet e tudo mais, e depois eu nunca mais mexi. Então, tá uma bagunça! E agora eu tô querendo muito organizar ele por pastas, tá? Ó, tá a fotinha aqui da Elsa, a pessoa que manda de assunto assim do nada, né? Tô querendo muito organizar ele por pasta, e eu vou colocar algumas coisas diferentes também, então acho que vai gerar um conteúdo legal pra vídeo, pra quem gosta de assistir esse tipo de vídeo, é claro, né? Porque muita gente não gosta, mas tem gente que gosta porque eu gosto, tô com certeza que tem outras pessoas que gostam também, tá? Sem muita enrolação, se inscreva no meu canal pra mais vídeos como esse, vão ver bastante vídeos legais por aí, eu sempre falo isso pra vocês, eu sempre trago bastante vídeo bem bacana, bem legal pra vocês por aqui. Me siga também lá no Instagram, que é Maricê, o blog, eu vou deixar todos os links aqui na descrição do vídeo, tá? Então é isso, gente, acho que eu falei tudo pra vocês e vamos lá conferir esse vídeo. Vamos lá, gente, o meu celular tá basicamente do mesmo jeito que da última vez que eu gravei aqui pra vocês, personalizando o iPhone, tá? A primeira coisa que eu quero fazer é trocar o fundo, na verdade eu quero primeiro o quê? Definir o tema. Eu já defini o tema, mas eu vou mostrar pra vocês onde que eu pesquisei os temas que eu queria definir. Fui lá no Pinterest e eu queria alguma coisa mais puxada pro verde, pro azul, algo assim que combinasse com a case que eu tô usando no momento. Essa foi a inspiração que eu tive pra fazer essa personalização de hoje, tá? Vão ter outros vídeos em que a gente pode fazer outro tipo de personalização, mas hoje vai ser essa. Vai ser umas flores meio azul com fundo verde também, mas nesse estilo mesmo. Eu selecionei algumas fotos que eu mais gostava e já salvei no meu celular e agora a gente vai começar a trocar alguns fundos e organizar o celular. Trocar alguns fundos? Não, na verdade a gente vai trocar um fundo, né? Porque é só um fundo que existe, não é mesmo, Mar? Primeira coisa, a gente vai trocar o fundo e esse daqui foi a foto que eu escolhi pra ficar de fundo, gente. Achei essa foto muito bonita, muito linda. Aí aqui, olha como ela vai ficar linda, até na tela de bloqueio, gente. Maravilhosa, sério. Gostei bastante. Definir como tela de início, tá? Ela vai ficar lá na nossa tela de início, ela vai ficar assim. E eu vou tirar do modo escuro, porque eu sempre deixo o modo escuro, eu acho incrível o modo escuro. O que vocês acharam? Agora a gente vai trocar as fotinhos dos nossos Widget Smith. A gente vai clicar aqui na fotinho. Aí aqui já tem todas as fotos que eu escolhi, certo? Eu vou só clicar, clicar na foto. Eu vou clicar aqui embaixo, a seleção de foto. A gente clica aqui. Aí quando você clica aqui em cima dessa fotinho, já te direciona pro álbum de fotografia do seu celular. Aí você só faz a troca da foto pela foto que você... Eu vou colocando fotos aleatórias, que eu achando que fosse combinar com o tema, tá? E vou fazer isso em todas as fotinhos. Em todas não, né? Vamos ver quantas eu vou precisar usar. Próximo passo, qual que é? A gente vai precisar organizar as pastas. Porque lembra que eu tinha organizado por cor numa outra organização que eu tinha feito? Então, meninas, agora a gente vai organizar por pastas. Porque realmente faz muita diferença, tá tudo organizadinho por pasta. Então, eu vou fazer as pastinhas aqui no off, tá? Eu acho que eu vou criar uma com vocês e as outras eu vou fazer no off. E depois eu faço um tour pelos meus aplicativos. Porque eu acho que vai ser mais legal. Eu vou mostrar todos os meus aplicativos no tour, tá? Mas aqui eu vou mostrar pra vocês as pastinhas que eu fiz, tá bom? Então, eu vou fazer uma só com vocês, que é a pastinha de social. Que é o Facebook, o Instagram, o Messenger. Então, você só clica e segura, olha. Cadê? Cadê meu Facebook? Ele tem que ir bem em cima, assim, ó. Quando você vê um quadradinho, aí você joga. Aí ele já forma pastinha, tá? E aí você vai colocando todos os aplicativos que são compatíveis com aquela informação, né? Ou seja, rede social e pastinha de rede social. Bom, gente, ficou mais ou menos organizado agora. Olha só, se eu clicar aqui e segurar, eu só vou ter duas pastinhas. Olha só como diminuiu a minha poluição, não é mesmo? Porém, a gente vai brincar um pouquinho mais aqui. Então, vamos lá. A gente vai aqui em maizinho. A gente vai fazer o quê? A gente vai lá embaixo, 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 embaixo. No nosso aplicativo de Widget Smith, que é aquele aplicativo que eu já falei pra vocês. A gente vai pegar esse bonitinho aqui, que é o médium. Que é o tamanho, é... Igualzinho que tá aqui em cima, sabe? A gente clica em cima. A gente clica aqui de novo, nesse nomezinho lá que tava aparecendo, sabe? Deixa eu cancelar aqui, ó. Aqui o Widget, que você clica e a gente vai colocar o que a gente fez. C.A. E a gente clica fora. Bonitinho, eu amei! Eu vou deixar ele aqui em cima, prontinho. E agora a gente organizou aqui, gente, com pastinhas nos seus devidos lugares. As pastinhas estão aqui, localizadas nesse cantinho. Nesse cantinho, aqui eu coloquei o Widget Smith, aqui eu coloquei também o Widget Smith. E aqui eu coloquei o calendário, que é uma coisa que eu preciso, né? Que eu gosto bastante dessa informação. Se eu achar que é muita informação ali em cima, eu vou clicar, vou segurar e vou trazer ele pra baixo. Ou então, sabe o que eu posso fazer? Colocar ele no meio também, que fica super bonitinho também, gente. Aí fica a critério de vocês, a personalização do jeito que vocês querem, né? Colocar a posição ali dos ícones. Agora, eu tenho mais um pouco ainda pra fazer por aqui, né? Eu tenho esse aplicativo aqui, que é um aplicativo que eu gosto muito. E eu acho que esse daqui eu vou deixar na tela inicial. Então, esses daqui eu vou jogar todos pra aquela outra tela, tá? Certo? Eu vou ficar só com duas telinhas mesmo, tá, gente? Se eu clicar aqui, eu posso sumir com mais uma telinha. Então, eu não preciso me preocupar, tá? Isso daqui é até um truque do iPhone, que eu posso fazer pra vocês depois. Vídeos sobre truques de iPhone. Então, se vocês quiserem truques, só deixarem aqui, ó. Pra mim, nos comentários, que eu trago pra vocês truques de iPhone, tá bom? Aqui a primeira telinha tá assim, ó. Teve um ícone ali que fugiu. Vamos colocá-lo de volta. Vou deixar aqui, bonitinho. Vamos clicar fora. Olha só que gracinha. Às vezes, quando a gente mexe, ele meio que se desgoverna, né, meninas? Meninas, meninos. Mas só que daí ele volta e fica tudo certinho, bonitinho de novo. Na segunda tela, a gente vai arrumar. Ou seja, vai colocar alguma coisa aqui, né? O livrinho eu vou deixar, porque é uma coisa que eu preciso ter o hábito de leitura. Então, eu vou deixar ele aqui na tela inicial. Talvez eu deixe ele aqui pra cima mesmo. E como é uma coisa mais ilustrativa e tal, eu já acho que vai ficar mais bonitinho ali em cima. Aqui, se vocês puderem perceber, teve uma pastinha que ficou desse lado. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar uma pastinha que eu não uso tanto quanto eu usaria aquela pasta que tá ali fora, né? Que é a pastinha de jogos. E cadê a minha pastinha de jogos? Não é mesmo? Não sei onde que tá. Tá aqui. Achei. Eu vou pegar a pastinha de jogos, vou colocar ela pra esse lado, vou pegar a pastinha de finanças e vou colocar ela pra esse lado, que eu acho que ela tem mais importância. Eu acho que ela pode ficar aqui junto com as outras pastinhas. Ou então, melhor. Aí, gente, vocês vão ver o jeito que vocês acharem melhor. Eu tenho essa pastinha aqui de utilitários, que eu acho que vai combinar muito mais com essa pasta. Por quê? Vou mostrar pra vocês. Por quê? Cadê jogos? Vem pra cá. Vamos jogar você aqui pra cá de novo. Meu amigo, você vem pro lado de cá, você insiste em ficar pro lado de lá. Porque eu tenho aqui relógio, eu tenho aqui mensagens, eu tenho aqui ajustes. E são coisas que podem estar dentro dessa pastinha de utilitários, tá bom? Então, tá tudo bem. Agora, a gente vai adicionar um Widg Smith. Vamos lá. Widg Smith, Widg Smith, pra gente poder ter uma coisinha a mais, né, gente? Uma interação a mais, vamos dizer assim. Vamos colocar aqui o médium. Vamos clicar e segurar. E vamos deixar ele aqui por enquanto, tá? Beleza. O que que foi pra cá? Esse daqui eu acho que eu não vou usar. Então, eu vou remover ele, tá? Aí, a gente tem mais uma telinha aqui vazia. A gente vai lá nos médiums pra gente fazer uma personalização nova. Aí, você vai ver o que que você quer. O que que você quer nessa personalização? Você quer relógio? Você quer calendário? Acho que calendário a gente já tem, né? Porque a gente não tem relógio. Mas relógio sempre tá no topinho da tela, então não tem problema. Então, eu acho, gente, que eu vou colocar uma foto. Eu vou colocar uma foto daquelas que a gente criou, que são as fotos de folhagens, essas coisas todas, né? Eu vou escolher uma foto bem bonita aqui, que me traga um sentimento de paz, né? Você pode ajustar pra ver qual lado você acha que fica mais bonita, tá? Olha só, assim tá bem bonito. Eu acho que eu vou salvar assim. Vou voltar aqui, save. Lembrando que é interessante você sempre editar o nome da foto, porque depois fica mais fácil pra você procurar. Pra editar é aqui em cima. Não sei se vai dar pra ver, porque acho que tá estourando, não é mesmo? Vou baixar um pouquinho mais aqui, ó. Tá? Pra editar é sempre aqui em cima. Aí eu coloco aqui, ó, flor azul. Aí eu venho aqui, clico e seguro, editar o Edgismith, clico em cima, clico em cima de novo, FA, clico fora. Gente, é muito simples de mexer, de verdade, vocês não têm dificuldade nenhuma de fazer tudo isso aqui que eu tô fazendo, tá? Então tá bom, gente. Aí ficou dessa forma. A gente podia pegar um íconezinho daqui. Por exemplo, um qualquer. E deixar fora, de repente, pra poder a gente não ter espaços vazios, né? Ah, mas eu já fiz uma bagunça, mas eu já arrumei. E eu vou deixar assim mesmo, gente. Eu acho que ficou muito mais organizado. Ah, meu Deus do céu. Vem pra cá, pronto. Chega, chega. Agora sim, eu acho que ficou muito mais organizado. Ficou uma belezinha e eu gostei bastante do resultado. Com certeza vai me ajudar muito aí no dia a dia, gente. E é isso. No vídeo de hoje foi só. Me diga aqui nos comentários o que vocês acharam desse tipo de conteúdo do vídeo, das minhas organizações. Se vocês gostaram, me conta aqui também como vocês organizariam o iPhone de vocês. Como que vocês gostam mais? Vocês gostam de pastas? Vocês gostam do sol? Vocês gostam de organizar por cor, igual eu fiz da outra vez? Conta tudinho pra mim aqui nos comentários que eu vou adorar, sabe? Eu vou deixar o coraçãozinho pra todo mundo, tá? Um super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!